O nosso boa noite! A partir de agora vamos dançar muito forró, é o dos Céclados. Alô São Vicente, aqui no meu Pernambuco! Um abraço a vocês! Pra você, sou uma volada mais suzada em sua boca Sua decepção em forma de pessoa Alguém que você nunca imaginou amar É pra você, sou simplesmente o atraso em sua vida Um caminho sem volta, um beco sem saída Alguém que você nunca pensou encontrar Hélio dos Teclados Mas não vê que eu te amo assim do meu jeito Insiste em chegar apenas meus defeitos Não vê o que aguento só pra ficar com você Eu juntei todas as palavras e fiz uma lista Pilantra, safado, covado, egoísta É isso que eu escuto de você É pra você, sou uma palavra mais suzada em sua boca Sua decepção em forma de pessoa Alguém que você nunca imaginou amar Pra você, simplesmente o atraso em sua vida Um caminho de volta, um caminho sem saída Alguém que você nunca pensou em amar Mas não vê que eu te amo assim do meu jeito Insiste em chegar apenas meus defeitos Não vê o que eu aguento só pra ficar com você Eu juntei todas as palavras e fiz uma lista Pilantra, safado, covado, egoísta É isso que eu escuto de você Mas você não vê que eu te amo assim do meu jeito Insiste em chegar apenas meus defeitos Não vê o que aguento só pra ficar com você Eu juntei todas as palavras e fiz uma lista Pilantra, safado, covado, egoísta É isso que eu escuto de você É eu dos sacados, vai É eu dos sacados, vai lá com a rosa É pra você Sua palavra mais suja que sua boca Sua decepção em forma de pessoa Alguém que você nunca imaginou no mar É pra você Sou simplesmente o acaso em sua vida Um caminho de volta, um beco sem saída Pensou em me encontrar Mas não vê que eu te amo assim do meu jeito Insiste em chegar apenas meus defeitos Não vê quem eu aguento só pra ficar com você Eu juntei todas as palavras e fiz uma lista Me lembra safado, covado, egoísta É isso que eu escuto de você Vai, vai Estrela dos secados Diferente não, estranho Diferente não, estranho É Hélio dos secados Hélio dos teclados Eu te sinto diferentão, estranho Tô na vacaizade eu ganho Diferentão, estranho Tô na vacaizade eu ganho Meu cavalo é estranho Meu sapé é estranho Minha bota é estranha Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha puxada é estranha E o boi vai rolar Diferentão, estranho Tô na vacaizade eu ganho 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 Meu paredão é estranho O médio é estranho O grave é estranho, deixa estourar O volume é estranho, minha morada é estranha Todo mundo é de semana, ela deixa eu parrear Diferente não, estranho Toda maquejada eu ganho 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 O vaqueiro é estranho, o meu carrão é estranho Minha vida é estranha, quem quiser pode olhar Mas os cavalos que hoje tem vaquejada E eu vou pra ganhar Diferente não, estranho Toda maquejada eu ganho 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 O meu cavalo é estranho, meu sapé é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha pulsada é estranha e o boi vai rolar Diferente não, estranha Diferente não, estranha Doa maquisada eu ganho Diferente não, estranha Doa maquisada eu ganho Doa maquisada eu ganho Seu paredão é estranho, o médio é estranho O gado é estranho, deixa estourar O volume é estranho, minha namorada é estranha Todo final de semana ela deixa eu parriar Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho 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 O vaqueiro é estranho, o meu carro não é estranho Minha vida é estranho, quem quiser pode olhar Alô, tratador, banha e os cavalos E eu tenho vaquejada e eu vou pra ganhar Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho DJ Léo, trabações Estou deixando ele ao vivo Com nós Ónima Timó 98025142 Hélio dos Teclados Araruna, Paraíba Sucesso chegando Hélio dos Teclados Amor não é segredo entre a gente E meu terno é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça Só um te, por favor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E meu terno é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça Só um te, por favor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ela é recente, eu tô arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente, isso te bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só um motivo, por favor Ainda não me chame de ver, ainda não me chame de beber O cara sim, que ela me chamava E o apenido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber O cara sim, que ela me chamava E o apenido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber O cara sim, que ela me chamava É mais difícil de esquecer Toda música tem uma história E essa não é diferente É só um recado O que é que eu tenho a ver com sua briga política É isso, Hélio dos Teclados Você não pense que eu caí Que tentou me derrubar e me tirou o som É bem verdade eu sofri Mas os fortes se levantam e empunham a mão Agora o jogo virou O teu erro motivou Mas forte eu levantava Na vida eu sempre fui assim Só cresci e levantei depois de apanhar Hoje o que eu sei fazer É levar a alegria para onde vou Quiseram já me derrubar Mas sou forte, sou guerreiro e tenho meu valor A poesia tá na minha mente A música tá no sangue e foi o que eu herdei Pode me tirar o direito de cantar Na sua terra não me apresentar Mas meu talento sempre eu terei Pode me tirar o direito de cantar Na sua terra não me apresentar Mas meu talento sempre eu terei Deixa eu cantar meu forró por aí Ganhar o fã do meu filho Olha eu não tô lhe pedindo É o povo quem quer E tá na minha veia de cantor É falar a verdade É falar a verdade Eu volto na sua cidade Olha eu garanto que vou Ei, você é enxoteado, já dá ver É, isso é claro É só essa daí que sai Bora forró DJ L, gravações gravando L ao vivo Você não pensa que eu caí Porque tentou me derrubar e me tirou o chão É bem verdade eu sofri Mas os fortes se levantam e empunham a mão Agora o jogo virou O teu erro motivou mais forte eu levantar Na vida eu sempre fui assim Só cresci e levantei depois de apanhar Hoje o que eu sei fazer É levar a alegria para onde vou Muitos quiseram já me derrubar Mas sou forte, sou guerreiro e tenho o meu valor A poesia tá na minha mente A música tá no sangue e foi o que eu herdei Pode me tirar o direito de cantar Na tua terra não me apresentar Mas meu talento sempre eu terei Pode me tirar o direito de cantar Na sua terra não me apresentar Mas meu talento sempre eu terei Deus se eu cantar meu forró por aí Venha o pão dos meus filhos Juro não tô lhe pedindo É o povo quem quer É o povo quem quer E tá na minha rei É de cantor Falar a verdade Eu volto da sua cidade Olha eu garanto que vou Deixa eu cantar meu forró por aí Venha o pão dos meus filhos Olha eu não tô lhe pedindo Eu juro que é o povo quem quer E tá na minha rei É de cantor Falar a verdade Eu volto da sua cidade Olha eu garanto que vou Salve o artista Salve o cantor Mordecinos L do Sacrado Quer saber se tem amigos Basta dizer Tô sem dinheiro Isso é Hélio dos Teclados Hélio dos Teclados Eita chatear Quer saber como é a vida Pode ver na estrada Só pra ver como é que é Quer saber como é o amor Tente desvendar o coração De uma mulher Quer saber se tem amigos Caia no castigo De dizer tô sem dinheiro Aí nesse final de festa O amigo que festa É que chega primeiro Aí nesse final de festa O amigo que festa É que chega primeiro Se quer seguir adiante Pegue a vida e plante No melhor caminho Não ligue para o desamor E no cheiro das flores Também há espinho O vinho bom se faz na luta E quem melhor escuta Aprende a falar Os olhos mentem pra razão E a voz do coração Às vezes pode errar Os olhos mentem pra razão E a voz do coração Às vezes pode errar Eu quero a minha vida No compasso dessa dança Na esperança de um mundo melhorar Quero o meu forró Morando na literatura Desenhando arquitetura Da cultura popular Eu quero a minha vida No compasso dessa dança Na esperança desse mundo melhorar Quero o meu forró Saindo de Ararulha Desenhando arquitetura Da cultura popular Eita, sobe a DJ Léo, travações Travando Léo vivo Com nós Quer saber como é a vida Bota o pé na estrada Pra saber como é que é Quer saber como é o amor Tente desvendar o coração De uma mulher Quer saber se tem amigos Caia no castigo De dizer tô sem dinheiro Aí nesse final de festa O amigo que presta É o que chega primeiro Aí nesse final de festa O amigo que presta É o que chega primeiro Se deve seguir adiante Pegue a vida e implante No melhor caminho Não ligue para os desamores No seio das flores Também há espinho O vinho não se faz na luta E quem melhor escuta Aprende a falar Os olhos mentem pra razão E a voz do coração Às vezes pode errar Os olhos mentem pra razão E a voz do coração Às vezes pode errar Eu quero a minha vida No compasso dessa dança Na esperança de um mundo melhorar Eu quero a minha força Saindo de Araruna Dezendo o artista A cura da cultura popular Eita Eita E a voz do coração Quer saber se tem amigo É só dizer Você, você, minha Por coincidência Eu tô gravando meu CD De choque O meu compadre rico Me liga e diz Que tem uma nova música pra você Do meu amigo Carlinhos Leite Lá de livramento Do seu primo Carlinhos Leite E eu vou botar no meu repertório Hélio dos teclados Hélio dos teclados Os dedos de ouro do Nordeste Você mexeu com meu sentimento Fez de mim brinquedo Mas não quis brincar E jogou fora todo aquele amor O que o tempo guardou Pra nós nos chamar Se eu soubesse que isso acontecia Juro não teria deixado você Tomar de conta do meu coração Me encher de paixão E me fazer sofrer Tomar de conta do meu coração Me encher de paixão E me fazer sofrer Mas veja agora o tempo já virou Você me procurando a gente reata Não sei se dou uma segunda chance Pra outro romance a gente começar Sua habitude a ser não foi legal Só me fizesse o mal Me encher-se de ilusão Agora venha procurar um beijo E diz que o seu desejo é ter meu coração Agora venha procurar um beijo E diz que o seu desejo é ter meu coração Você mexeu com meu sentimento Fez de mim brinquedo Mas não quis brincar E jogou fora todo aquele amor Que o tempo guardou Pra nós nos chamar Se eu soubesse que isso acontecia Juro não teria deixado você Tomar de conta do meu coração Me encher de paixão E me fazer sofrer Tomar de conta do meu coração Me encher de paixão E me fazer sofrer Agora quando o tempo virou Você me procurou pra ter de reata Não sei se dou uma segunda chance Pra outro romance a gente começar Sua habitude a ser não foi legal Só me fizesse o mal Me encher-se de ilusão Agora venha procurar um beijo E diz que o seu desejo é ter meu coração Agora venha procurar um beijo E diz que o seu desejo é ter meu coração Bora, companheira! Célio dos teclados Só sorteando pra você Infância simples É o nome da música Hélio dos teclados Célio dos teclados Cresci numa casa de fazenda Rodeada de alpendre, mato, casueiro Na época rádio, pipilheiro, iPodre Cartero e meio, cunheiro, chuveiro Eu quero que meus filhos tenham Uma infância simples como a minha Que a gente não tinha dinheiro Mas paz e liberdade tinha Cercado de amigos do campo Num campo livre de cercado E já que o passado não volta Eu volto a vida do passado Meus filhos têm que ver o arco-íris Contemplar a lua cheia E as plantas nascendo Em cada pôr do sol me preocupo Vendo que na rua Eles não tão vendo Eu quero que meus filhos cresçam Numa infância simples como a minha Que a gente não tinha dinheiro Mas paz e liberdade tinha Cercado de amigos do campo Num campo livre de cercado E já que o passado não volta Eu volto a vida do passado Vezinho, uma casa de fazenda rodeada de avião Pedro, Mato, Cajueiro, Nato, Pedro, Whitebody, Carteiro, E-mail, Mulher, Usoveiro. Eu quero que meus filhos tenham uma infância simples como a minha, que a gente não tinha dinheiro, mas paz e liberdade tinha. Cercado de amigos o campo, num campo livre de cercado, e já que o passado não volta, eu volto a fita do passado. Meus filhos tem que ver o arco-íris contemplar a lua cheia e as plantas nascendo, em cada poro só me preocupo, vendo que nas ruas eles não tão vendo. Eu quero que meus filhos tenham uma infância simples como a minha, não tinha dinheiro, mas paz e liberdade tinha. Cercado de amigos o campo, num campo livre de cercado, e já que o passado não volta, eu volto a fita do passado. Cercado de amigos o campo, num campo livre de cercado, e já que o passado não volta, eu volto a fita do passado. Lê, 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 lê. Helho nos taclados! Vá Sossegando! Vai, balanda Tá louca, tô brincando Tá pedindo Se preparando Presta atenção Você aguenta Se eu te olhar Sei que cara até o chão Desce a rebola, gostoso, empilho Me olhando, te pego de jeito Se eu te começar embasando contigo É tac, tac, tac Desce a rebola, gostoso, empilho Me olhando, te pego de jeito Se eu te começar embasando contigo É tac, tac, tac Eu não dou mais para Você vai aguentar Não dou mais para Você vai aguentar Não vai, balanda Tá pedindo Se preparando Vou dançar Presta atenção Você aguenta Se eu te olhar Sei que cara até o chão Desce a rebola, gostoso, empilho Te pego de jeito Se eu começar embasando contigo É tac, tac, tac Desce a rebola, gostoso, empilho Me olhando, te pego de jeito Se eu começar embasando contigo É tac, tac, tac Você vai aguentar Não dou mais para Se dançar Hélio dos Teclados DJ Léo, gravações Gravando Léo ao vivo Bora, porra, rosa Vai, balanda Você tá monta Tá pedindo Se prepara Vou dançar Presta atenção Você é aguentar Se enganar Se enganar Cara pelo chão Desce a rebola, gostoso, empilho Me olhando, te pego de jeito Se eu começar embasando contigo É tac, tac, tac Desce a rebola, gostoso, empilho Me olhando, te pego de jeito Se eu começar embasando contigo É tac, 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 tac Você vai aguentar Não dou mais para Me vencer Bora, porra, rosa Chegando é sucesso Hélio dos Teclados E mais sucesso chegando aí Só sei tocar ao vivo Bonitinho, ralando os dedos Minha sanfona Falta porra pra dançar O meu forró É suingado É balançado Não tenho medo Pro meu tecla atrasar Operador de playback É o nome da música Tem muito negro Tando playback pra tocar Mas tocar que é bom Nada, irmão Aqui é nóis Aqui é o vivo E a sanfona como você é? Hélio dos Teclados Só sei tocar ao vivo Bonitinho, ralando os dedos Minha sanfona Bota o porro pra dançar O meu forró É suingado É balançado Não tenho medo Pro meu tecla atrasar Só sei tocar ao vivo Bonitinho, ralando os dedos Minha sanfona Bota o porro pra tocar O meu forró É suingado É balançado Não tenho medo Pro meu tecla atrasar Hoje tem muito É uns cabos desafinados Com os dedos no teclado Finge que dá a tocar Mas na verdade Tá tocando é um playback Uma hora ele se esquece Que o bicho vai casar Daí pra frente É uma agonia Danada O povo já dá uma vanha Todos doidos pra dançar A mesma música Vou rocar no lado do começo Aceito o meu conselho Vai aprender a tocar Operador de playback Operador de playback Toque ao vivo Senão o povo te esquece Operador de playback Operador de playback Vai! Operador de playback Operador de playback Toque ao vivo Senão o povo se esquece Operador de playback Operador de playback Vai tocar ao vivo Senão o povo lhe esquece Vou fazer um playback dessa música Pra vocês tocam, viu? Oi Só fica parado, brinqueira DJ L, gravações, gravando ela ao vivo Só sei tocar ao vivo Me enralamos dedos Minha sanfona bota o porro pra dançar O meu forró é swingado, é balançado Não tenho medo do meu teclado gravar Só sei tocar ao vivo Me enralamos dedos Minha sanfona bota o porro pra dançar O meu forró é swingado, é balançado Não tenho medo do meu teclado gravar Hoje tem muito nos cabos desafinados Com os dedos no teclado finge que tá a tocar Mas na verdade tá tocando é um playback Uma hora ele se esquece que o bicho vai travar Daí pra frente é uma glúmia danada O povo já dá uma raia, tudo doido pra dançar A mesma música volta já lá do começo Aceitou o meu conselho Vai aprender a tocar Operador de playback Operador de playback Toque ao vivo que o porro não merece Operador de playback Eu tô falando de playback Sai alguma coisa que preste Agora eu tô falando de playback Operador de playback Vai tocar ao vivo que o porro não merece Operação de playback Operação de playback O porrozeiro só que é a coisa que preste Eita, sanfoninha de água Não sei o que mais é nós É mais ou mais, ouvi bem E é que nem feijão verde da linha Todo tempo é bom Todo homem gosta dos carinhos de mulher Todo homem gosta, todo homem quer Todo sem vergonha gosta de duas mulheres Todo homem gosta, todo homem quer Todo homem gosta, todo homem quer Todo sem vergonha Hélio dos Teclados DJ L, gravações, gravando Hélio ao vivo Ó, saconinha, xorameia Todo homem gosta, todo homem quer Todo homem gosta, todo homem quer Todo homem gosta Desculpa Porque o pessoal Todo homem gosta, todo homem quer Tudo homem quer Do homem gosto, todo homem quer Coração deELLER Cadê o acolhedor Da variante Cadê a criança Que thou Vê nagia Todo homem gosta, todo homem quer, todo homem gosta Dos carinho de mulher, todo homem gosta, todo homem quer Todo saragão, homem gosta de duas mulheres Oi, oi mais Todo homem gosta, todo homem quer, todo homem gosta Dos carinho de mulher, todo homem gosta, todo homem quer Todo saragão e gosta de duas mulheres Todo homem gosta, todo homem quer Quem é que não gosta dos carinho de mulher Todo mundo gosta, todo mundo quer Todo saragão e gosta de duas mulheres Bota o barro, bota o balané O raparigueiro, o bebida Todo mundo gosta Ali não sabe, minha sobrana, bota o porro balançar Dança, 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 morrelinha Isso é a dança, morrelinha E dança, 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 morrelinha Ô, bora, bora Bota uma merda, bota um bom rabariga Sou firma da lago, sou bota pra caramba Sou raparigueiro, bora bariga A minha sobrana, bota o porro balançar Oi Peça de bateria, vamos ver o balde o lobo Com os teclados A minha sobrana, bota o porro balançar 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 Obrigado.